Contra o fascismo, é necessário estar juntos. Contra o fascismo, é necessário unir-se os democratas. Contra o fascismo e contra o atraso, é necessário unir todos aqueles que têm uma visão progressista. Mesmo que nós invejamos entre nós. Nós temos que garantir a democracia. Nós temos que combater a intolerância. E nesse momento, sem querer personificar, porque eu não gosto das personificações políticas, Jair Bolsonaro personifica o autoritarismo e o fascismo do Brasil. Por isso, eu vi com muitos bons olhos a União ou o encontro de Ciro e Lula, como eu espero que esse encontro seja mais ampliado para que vários setores progressistas e democráticos entrem nesta frente que nos garantirá a sobrevivência da democracia no Brasil. Existem mágoas? Existem. Existem críticas? Existem. Mas há momentos que nós temos que ser maiores do que as nossas mágoas e do que das nossas lutas por poder mais imediato. Eu diria que nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Muitas vezes nossos adversários desejam que se façam meia-culpa dizendo que nós somos responsáveis pela corrupção na história do Brasil. Isso só pode ser uma piada. Segundo, o meia-culpa seria o PT dizer que ele é uma organização criminosa? É mentira. O PT não é uma organização criminosa. Nós tivemos companheiros no PT que agiram mal. Companheiros, inclusive, dirigentes que agiram mal, como todos os partidos têm. Claro? Então, isso seria uma meia-culpa errada. O que seria, portanto, então, essa meia-culpa? Seria tomar posturas mais rígidas em relação àqueles companheiros que erram, sendo implacáveis nesse ponto, não assumindo culpas que eu não tenho, mas agindo na perspectiva de demonstrar para a sociedade que eu não sou conivente com certo tipo de práticas. Eu diria que é de indispensável importância que a sociedade tome consciência de que o sistema político brasileiro não precisa ser reformado. É um sistema anacrônico que gera corrupção, que gera ingovernabilidade. No entanto, o Congresso Nacional, seguindo essa lei inercial, pela ausência de pressão da sociedade, não fez uma reforma política. Se não houver uma tomada de consciência de forma ampla da sociedade brasileira e uma forte pressão sobre o Congresso Nacional ou a forte pressão para que se realize uma assembleia constituinte específica para a reforma política, nós continuaremos combatendo a corrupção como se ela fosse de certas pessoas e não tenha causas estruturais. Nós continuaremos criticando governos quando nós não percebemos que a causa é a ingovernabilidade que esse sistema político gera. nós continuaremos repetindo vícios sem atacar a escala.